Quero comer! Tô ocupada! O que fazer? O vestido preciso passar! Ele não pode amarrotar! Dona Aranha, calma aí! Eu te ajudo! Espera aí! Aqui você vai ficar! A louça você pode lavar? Essa não! Vou correr! Já sei o que fazer! Essas mãos vão ajudar! Tudo vou organizar! Mamãe Aranha é demais! Que coisa mais estranha! Você virou uma aranha! Não tenha medo, não! É minha mochila, Leão! Você não precisa disso! Pode contar comigo! Leãozinho limpa tudinho! Já a mamãe toma um chazinho! Esse brinquedo vai ser divertido! Por que não funciona comigo? Ah! De pilhas vou precisar! Sei onde achar! Duas pilhas pegarei! De novo tentarei! Onde elas foram parar? Onde vou procurar? Também aconteceu comigo! O que faremos, amigo? A lagarta está correndo! O que você andou comendo? Nenhuma pilha por aqui! Tudo bem! Pode ir! Tem uma aqui no chão! Encontrei todas, Leão! Ovos de lâmpadas em um ninho! Que estranho, Leãozinho! Todas as pilhas eles vão comer! E as lâmpadas vão se acender! Mas elas ficam zangadas! Quando são apagadas! Estamos sem energia! Vamos trazer bateria! E gerar eletricidade com velocidade! A lagarta vai correr! E luz vai trazer! Vamos nos dar as mãos! Que emoção! Isso é divertido! Estamos brilhando, amigos! Terminando de contar! Meus amigos vão procurar! Sei como encontrá-los! Com o drone voando alto! Vamos procurar agora! Achei vocês! Outra coisa vamos fazer! Tudo certo! Mas então... Meu drone! Essa não! Você pode ajudar? O drone precisa pegar! Veja só! Consegui! Corvo! Volte aqui! Nunca desistirei! Meu drone! Encontrarei! O ninho está lá! Aqui posso entrar! Meu drone! Encontrei! Agora me esconderei! Este corvo canta mal! Um helicóptero! Legal! É muito corajoso! Deixou o corvo louco! Outro helicóptero chegando! Girando, girando, girando! Corvo ficou espantado! Agora sim! Eu escapo! Consegui escapar! Drone! Vai voar! Um saudável alimento! Comemos nesse momento! Salsichas! Como apressado! Legumes! Não! Obrigado! Minha comida acabou! Quero mais! Por favor! Mais comida! Ah, caminho! Hoje você está faminto! Que bagulho! Usa no chão! Quem fez essa confusão? Te mordi sem querer! Mais salsichas vou comer! Como uma, duas, três! Quero todas de uma vez! Precisa comer vegetais! Mas estão cheios demais! Conheço o método de fazê-lo comer certo! Coloque legumes aqui! Salsichas vão surgir! Traga mais vegetais! Isso é demais! Temos muitas agora! Elas são deliciosas! Preciso experimentá-las! Deliciosas! Aprovadas! Andando pelo planeta! Alienígena! Que surpresa! Ele é meu! Ele não é seu! Peguei! E agora fugirei! Esse é seu plano? Vou te perseguir pulando! Eita! Esbarrei em algo! É um grande dinossauro! Vamos fugir daqui! Ele está atrás de mim! Um barco vamos usar! Mas é muito devagar! Está nos alcançando! Tenho um plano! Nossa! Foi por pouco! O barco ficou doido! Ele vai nos comer! Vamos nos esconder! E agora? O que é isso? Ainda estamos em perigo! Está se aproximando! O alienígena está inflando! Ele ficou bem grandão! Nos levantou como um balão! No robô da artaruga! O caos vão implantar! Tudo treme aqui fora! Vou resolver isso agora! Ah! O plano não funcionou! O robô me empurrou! Está destruindo tudo! E assustando muito! De você me vingarei! Com isso te prenderei! Agora vou puxar! E assim te arrastar! Ah! Não funcionou! Ele se soltou! Destruindo de novo! Meu Deus! Socorro! Espere! Esse não! Pode passar então! Inventei um plano! Agora o engano! Um robô acionar! Para te assustar! O robô está indo embora! Cairá no mar agora! Leão! Você me paga! A tartaruga ficou ilhada! E eu preso aqui! Não consigo nem fugir! O ônibus nos leva para a escola! Nossa! Uma bola! Ovo de dragão! Que gracinha! Olha essa perninha! Se assustou! E fogo soltou! Leãozinho começa a gritar! O fogo temos que apagar! Spray vai resolver! Cuidado com o bebê! Que tal bolinha de sabão? Veja só, irmão! Elas vão se aproximando! E bebê se acalmando! O estômago começa a roncar! Um lanchinho vai ajudar! Não dê isso pro bebê! O leite vai resolver! Tá congelado! Essa não! Pra esquentá-lo! Só o dragão! Toma aqui, bebezinho! Leite quentinho! Isso! O Fê sorri! Está pronto pra dormir! Dorme contente! Outro meteoro ali na frente! Alguém viu meu bebê? Sim! Vou trazê-lo pra você! Preciso comprar! Pará! Preciso comprar! Sapatos pra usar! Os seus estão usados! Precisamos de novos calçados! Olha! Uma loja ali na frente! Fiquei contente! Esses não me servem mais! Os brinquedos são demais! Podemos entrar! Um brinquedo quero ganhar! Muito dinheiro custou! Mas Leozinho adorou! De um chapéu eu preciso! Temos dinheiro pra isso? Tanta coisa você ganhou! Agora acabou! Quero algo pra comer! Cadê vocês? Isso aqui vai me ajudar! Meus pais tenho que encontrar! Eles estavam à minha volta! E sinto muita falta! Os alienígenas chegaram! E os levaram! Ah! De novo não! Buscarei ajuda, Leão! Precisa de ajuda, criança! Vamos sobrevoar a vizinhança! Câmera pronta! Ah! Pra eles ela aponta! Gastamos sem parar! Não tem mais pra gastar! Quando eu descer, sei o que fazer! Uma troca farei! Sapatos comprarei! Olha só! Venham ver! Comprei pra vocês! A corrida acelerada deixa a lagarta cansada! Tá na hora de parar! Quem vai nos iluminar? Quem vai nos iluminar? Pra não escurecer, colocamos pilhas em vocês! Isso vai ajudar! E nos fazer brilhar! Acabou a bateria! Ficaram sem energia! As luzes se apagaram! Tristes ficaram! De cabeça baixa estão voltando! Mas algo vem rolando! Darei um jeito! Disse o Leão! Mas tomou um choque grandão! Na rocha a roda bateu! Tudo se perdeu! Sei o que fazer! Uma bicicleta vai resolver! Imãs, assento e roda! Invenção da hora! Enquanto vamos pedalando, Energia vai se acumulando! Cabelo bagunçado! Posso pegar emprestado! Cada faísca que sai, mais luz atrai!